E se você não viu as outras partes, link da playlist vai estar na descrição, essa é a 12ª parte, com sua angústia e medo da morte. Por um momento, ele desejou que ela tivesse a mesma chance que ele teve, uma segunda vida. Alguém se aproximou por trás, era seu pai, que disse que ele não precisava explicar nada. Seu pai lembrou Arthur de que a vida não se resume a uma única batalha e que é normal perder às vezes, desde que se aprenda com isso e se levante mais forte para vencer a guerra. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur permitiu-se sentir suas emoções e começou a chorar sob a aurora noturna de Chiruz. Na manhã seguinte, na academia, Arthur entregou o medalhão de alha para a diretora Cynthia. O horror em seu rosto era evidente, e ela perguntou se ele havia visto quem fez aquilo. Arthur respondeu que não, e ela aconselhou a não investigar mais, pois o assunto já estava nas mãos do conselho e das outras lanças. Decidindo tirar uma folga, Arthur foi fazer compras com sua família. No entanto, era claro em seu rosto que nem tudo estava bem, então ele perguntou onde a loja de magia mais próxima estava localizada, para poder clarear a mente. Tabith indicou uma famosa loja de Elixiris a algumas ruas dali. Ao chegar lá, Arthur se deparou com um estabelecimento suspeito. Uma voz o alertou, e ele encontrou um velho sentado no chão pedindo uma moeda. Num instante, o velho pegou a moeda de Arthur, mas quando Arthur disse que não era isso que ele queria, o velho desapareceu. Ao tentar abrir a porta da loja, Arthur precisou usar uma grande quantidade de mana. Lá dentro, ele encontrou o mesmo velho de antes. O velho disse que poderia oferecer algo de valor equivalente à moeda, mas mesmo após procurar em todos os cantos, Arthur não encontrou nada que lhe interessasse. No entanto, seus olhos foram atraídos por um pequeno gato com olhos que pareciam vir de outra galáxia. O gato aparecia e desaparecia rapidamente, deixando Arthur intrigado. Nesse momento, Sylvie chegou e o velho ficou em transe olhando para ela. Como não encontrou nada de seu interesse, Arthur decidiu ir embora, mas o velho lhe entregou uma pequena esfera branca, dizendo que ele precisaria dela mais tarde. Ao sair, eles se depararam novamente com o gato, que sorriu para os dois antes de partir. Debaixo da Academia Chiruz, Lucas foi recebido em um pequeno culto nobre que se opunha à união com os elfos e anões. Eles trataram Lucas com desprezo, mas... Antes que pudessem fazer qualquer coisa, seu líder os incinerou. Lucas ficou intrigado com o líder, pois não conseguia sentir a cor do seu núcleo. O líder revelou que precisa de Lucas para que seu plano seja bem sucedido, já que ele tem mantido o conselho e a diretora ocupados. Ele ofereceu a Lucas as mesmas marcas que Marcos tinha, pois considerava Lucas fraco. Se Lucas aceitasse, teria a chance de derrotar Arthur Leivin. Ao chegar na academia, Arthur foi recebido por Elias com um abraço. Elias estava preocupado com ele, não apenas por ele mesmo, mas também por Clara e Kurtz, que sofreram ferimentos leves. Tessia estava na sala de treinamento, e Arthur decidiu ir até lá. Enquanto se aproximava, Arthur sentia a mana descontrolada de Tessia. Virion estava ao lado dela, mas Tessia estava envolta em um casulo de videiras que começou a atacar Arthur. Parecia que a besta de mana estava tomando o controle do núcleo de Tessia e ressentindo-se de Arthur por tê-la matado. Quando Arthur tentou desembainhar sua espada do anel, a única coisa que saiu foi a orbe branca que o velho lhe deu, que entrou no corpo de Tessia e a ajudou a controlar seu surto de mana. Depois de levar Tessia para a enfermaria, ela disse que estava bem, mas algo havia acontecido com seu núcleo. Virion, ao inspecioná-la, observou que Tessia estava no estágio inicial de um núcleo de prata. Avançar três estágios em um curto período era exaustivo para o corpo, então eles a deixaram descansar. Aproveitando a oportunidade, Arthur perguntou a Virion sobre a força das lanças. Virion respondeu que eram necessários dez magos de núcleo de platina para enfrentar um mago de núcleo branco, e mesmo assim não havia garantia de vitória. Vitor disse a Arthur que o que ele estava prestes a contar não poderia ser revelado a ninguém. Centenas de anos atrás, os humanos, elfos e anões eram nômades. Eles se encontravam apenas para negociar, mas tinham uma aliança. No entanto, a vida era difícil para todos devido às bestas de mana, que os consideravam presas. Após vários anos, o número das três raças diminuiu drasticamente, até que uma divindade desceu dos céus e entregou seis artefatos aos ancestrais das atuais famílias reais. Esses artefatos permitiram que os escolhidos, os guerreiros mais poderosos das três raças, se tornassem cavaleiros por meio de um voto de alma. Eles ganharam a habilidade de controlar a mana e, assim, protegeram seu povo. Eles foram os encarregados de espalhar esse conhecimento, a primeira geração de magos nascendo assim. Juntos, eles foram capazes de banir as feras para o que hoje é conhecido como compensação. Então, todos seguiram caminhos diferentes. Depois de várias gerações, seus descendentes esqueceram suas alianças, o que desencadeou a guerra de cem anos atrás. Mas as lanças sempre estiveram escondidas e próximas das famílias reais. No entanto, sua existência só foi tornada pública por causa da descoberta do novo continente, de forma a dar esperança à população e acalmá-la. Mas se fosse revelado que existem artefatos capazes de criar magos de núcleo branco, haveria caos entre as famílias que querem poder. Ele também revela que Sylvie é uma divindade, mas ela não é o tipo de coisa considerada uma divindade pelos textos religiosos. Em vez disso, ela é um ser capaz de se harmonizar inteiramente com a humana. Tais seres são capazes de atingir níveis de poder inalcançáveis. Ele também lhe dá um aviso. O mundo está mudando e ele deve estar pronto para o papel que essa mudança terá. Arthur dirige-se ao local da antiga loja de artefatos, mas a loja desapareceu. Em vez disso, ele encontra outro orbe e uma nota, que lhe diz para ir ao portal de transporte para Elenoir. Na manhã seguinte, após tomar o café da manhã com a família, dirige-se ao portal, mas quando entra, algo estranho acontece. Alguns vínculos de manão prendem e o arrastam para um lugar escuro. Sylvie transmite seu medo para ele, mas uma grande quantidade de manãos torna magros. Na frente dele está um par de olhos que ele já tinha visto. Então, tudo fica branco. O mesmo gato escuro com olhos galácticos aparece. Depois de dizer que finalmente vão poder bater um papo tranquilo, ele se transforma em humano. Ele é mais alto que o normal e tem pele pálida, e seu cabelo é dourado, quase branco, e ele se apresenta, E meus amigos e irmãos me chamam de Vinson, mas seres como você me chamam de Deus. Cynthia segue para Shirus após uma reunião com o conselho, mas é atacada de nas costas, se alguns magos com runas nas lombadas. Todos eles têm os olhos vendados. Ela rapidamente derruba a maioria com sua magia sonora e derruba o resto com sua magia de vento. De repente, sua besta se transforma e começa a devorar a luz. Ela pergunta a um deles quais são seus planos, mas ele diz que nunca dirá nada. Há um traidor. Existem espiões infiltrados em todo o continente e a guerra está prestes a começar. Antes que ele diga qualquer outra coisa, Cynthia o mata. Quando ela derrama um elixir para curar suas feridas, Cynthia revela as runas em sua espinha. Arthur está nervoso. Ele pode sentir que o ser diante dele é imensamente mais poderoso que as lanças. Mas antes de iniciar o bate-papo, ele pergunta se algo aconteceu com Tessia ou viriam, já que ele o fez ir ao portal que leva a ele no ir. O ser chamado Vinson diz a ele que foi apenas uma coincidência, e ambos estão bem, graças ao orbe, que impediu que o núcleo de Tessia explodisse. Ele diz para ele ficar com o outro, já que é um presente para ele. Então, com magia, ele convoca uma projeção do mundo. Ele diz a ele que Dikaten não é o único continente. Existe outro chamado Alacria, e ambos são governados por eles, que vivem no continente chamado Éfio. Embora seres historicamente inferiores os chamem de divindades, eles se autodenominam Asuras. Eles nunca intervêm com os seres inferiores, a menos que a paz ou o equilíbrio sejam ameaçados. Éfiltus é dividido em três facções, cada uma formada por vários clãs de diferentes raças. O clã dominante de cada facção tem seus próprios privilégios. Mas todos ficaram à margem e não atrapalham o menor raças. No entanto, tudo mudou quando Agrona se tornou o líder do clã Vrita. Eles quebraram essa regra para tentar se aproximar dos humanos. Mas então foi descoberto que eles estavam fazendo experiências com os humanos do continente Alacria para encontrar uma maneira de melhorar suas habilidades. Arthur, após ouvi-lo, diz a ele que isso não tem nada a ver com ele. Vinson concorda com ele e ele faz Silvi se transformar em sua forma de dragão. Ele então diz a ele que está ligado à neta do ser mais poderoso dos três continentes. Sua linhagem a torna temível até mesmo entre os próprios azuras. E embora o orgulho dos superiores em efeltusos impeça de admitir, sua ligação com Silvi o torna uma peça-chave para vencer a guerra. Então, desde que ele concorde em cooperar com eles, eles não vão separá-lo de Silvi. Arthur diz a ele que a guerra naquele continente diz respeito a sua família e amigos, então ele está obrigado a participar. O que ele realmente deve perguntar é se ele está disposto a ser um peão sob seu comando. O que ele já está disposto a ser um peão sob seu imóvel? O que ele está disposto a ser um peão sob seu irmão? Tchau.